Os Romeiros, Lapenses, Visitantes, é você que reza conosco pela TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora, nós estamos aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, neste lugar agraciado, abençoado por Deus, e nós também estamos vivendo este mês missionário, o mês dedicado daquele que deixa tudo e parte para pregar o Evangelho, e nós pelo Santo Batismo somos todos missionários, discípulos e discípulas do Bom Jesus e de Nossa Senhora. Em Cristo Jesus, fomos batizados e ao mesmo tempo revestidos com o Espírito Santo, isto é, com a sua graça. Em Cristo Jesus, vem dizer Paulo para nós hoje, não existe nem grego, nem estranho, nada. Em Cristo, nós formamos este corpo místico que é a igreja. Nós formamos a igreja de Cristo Jesus porque um dia fomos batizados, fomos revestidos pelo mesmo Espírito Santo de Deus que um dia recebeu pela graça do Santo Batismo. E nós somos missionários de Jesus, somos todos em saída à procura daqueles que necessitam escutar a voz de Deus. O que é ser missionário de Jesus? É colocar-se à disposição. Às vezes precisa renunciar até a própria vida, desprender de si mesmo, para levar a boa nova de Jesus, com mais amor, com mais desprendimento, com mais coragem. No Evangelho que nós ouvimos hoje, uma mulher no meio da multidão, disse a Jesus, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Esta mulher dá a entender que é Maria a mãe de Jesus. Ela está revelando o teu, todo o seu amor, o seu ventre que foi gerado, o filho de Deus, o nosso irmão, o bom Jesus. E Jesus completa a frase de Maria. São todos felizes, muito mais, aqueles que escutam a palavra de Deus e depois a põem em prática. Meu irmão, minha irmã, não sejamos somente meros ouvintes, mas praticantes desta palavra de Deus. Porque a palavra, ela veio de Deus, é gerada através do Espírito Santo. E esta palavra que eu escuto hoje, eu devo colocar em prática no chão da minha vida, como discípulo e missionário de Jesus. Às vezes não é fácil, escutar é muito fácil a palavra de Deus. Mas o que eu faço com esta palavra, que cai aqui, no seio do meu coração, neste terreno fértil que sou eu? O que eu estou fazendo com esta palavra? O que eu estou fazendo com o Espírito Santo de Deus que está em mim, pela graça de um dia que fui revestido pelo santo batismo? E esta palavra só vai gerar fruto a partir do momento que eu saio de mim mesmo e vou ao encontro do outro. Daquele frágil, daquele que necessita, daquele que está cansado, que está abatido, daquele que está às vezes sem fé, daquele que está caído, abandonado como ovelha, sem pastor, é este que eu sou chamado a praticar o santo evangelho. E a igreja, neste ano, vivendo a graça da misericórdia de Deus, somos chamados a sermos misericordiosos, a partir da escuta da palavra de Deus. É uma maneira muito simples de praticar a misericórdia, é colocar-se a serviço do outro, é estender a sua mão para aquele que vem pedir ajuda, é estender o coração, abrir a alma para acolher a necessidade do outro. Por isso nós estamos aqui, cheios de fé e de esperança, aqui no santuário Bom Jesus da Lapa, diante da cruz, para acolher, para ouvir a sua palavra. Hoje também nós estamos celebrando o dia do nascituro, aquele indefeso, aquela criança, que está sendo gerada, gerada no seio de uma mãe. Mas feliz aquela mãe, que tem a coragem, a ousadia, de assumir o seu papel de mãe, desde os primeiros dias da sua gestação, da criança no seu ventre. E somos chamados também a sermos promotores, defensores da vida, porque a vida é um dom de Deus, só Ele pode tirar. Devemos defender a causa daqueles também, que defendem a vida. Muitos infelizmente pensam ainda hoje, que tirar a vida, é a única solução da ciência. Não. Só Deus pode tirar a vida, porque Ele nos deu a vida. Se eu defendo a vida, eu sou missionário de Jesus. Se eu defendo a vida, eu estou colocando em prática, a palavra de Jesus. Por isso meu irmão, minha irmã, antes de sair em missão, para defender a vida, para defender a causa do Evangelho, reze a palavra de Deus. Deixe que esta palavra, crie raízes no seu coração. Deixe que esta palavra, vai frutificando, vai semeando vidas, por onde você passar. Esta é a razão, que nós somos chamados, filhos de Deus. Não mais escravos, somos livres, em Cristo Jesus, para anunciar, a copiosa redenção. Por isso pedimos, por intercessão, de Nossa Senhora, defensora da vida, grande missionária do Pai, que nos ajude, oh mãe, a compreender, cada vez mais, o mistério, do seu filho Jesus, por meio da palavra. A senhora, oh mãe querida, que sobre ouvir, a palavra de Deus, na hora certa, e dizer sim, ao Pai Criador, para trazer no seu ventre, o filho de Deus, aquele que nos deu a vida, para nos salvar. Maria, mãe de Deus, mãe de Aparecida, roga por todos nós, nestes dias, deixa sobre nós, bênçãos dos céus, para que possamos compreender, e defender sempre mais, a vida humana, que é dada por Deus. que Maria, nos ajude, cada vez mais, a sermos missionários, do seu filho Jesus, que assim seja. Amém.